A capacidade máxima de 50% do bar e restaurante foi preenchida no fim de semana. O gerente disse que somando o delivery e agora as portas abertas, nesses primeiros dias de retomada, o faturamento chegou aos 60% de antes da pandemia. Num domingo à tarde como este, teria até fila para conseguir uma mesa. Mas de acordo com o gerente, as famílias ainda estão com um pouco de receio para voltar a frequentar esse tipo de estabelecimento. E a maior parte do público tem sido apenas dos jovens. Por isso, menos de 50% da equipe ainda está afastada, aguardando o aumento de clientes. Nesse outro bar e restaurante, também no setor marista, o Kevin, que é do Maranhão, disse que se surpreendeu com os cuidados nos estabelecimentos de Goiânia. Aqui tem um nível de segurança, de preocupação, que a gente não está vendo em outras cidades. Então eu achei bem interessante, para não perder também o entretenimento. O gerente conta que a equipe pensou nos mínimos detalhes para que os clientes que vierem contem aos outros dos cuidados tomados aqui. Assim, cada vez mais gente poderá vir se sentindo seguro. O zelo que a gente tem com o cliente de não te servi-lo, ele que se serve, a gente não toca na comida dele. Higienizamos as mesas, as cadeiras, desde os talheres que vem embalado, tudo para melhor recebê-los. O Matheus é bartender, mas hoje está como cliente. Estava com saudade desse bate-papo com os amigos. Ele explica que seguindo as regras é possível se divertir, manter empregos e, claro, permanecer de portas abertas. Eu acho que os bares voltaram seguindo as normas. Pelo menos hoje eu estou aqui, todos os garçons e tudo mais, eles falaram para a gente se servir da forma correta. A gente chegou de máscara e tudo mais. Mas eu acho que, para a minha profissão e para o funcionamento do comércio, é excelente a volta agora. Claro que tomando os cuidados.